e o que eu vou colocar aqui novo código é acender e o dragão e o dragão e esse charme de hengoku aqui que ele falou que ele não é aqui ó o guá o acú a lá montaria com sucesso ó deu montaria com o sesquim que vamos ver agora e aqui olha um dragão verdade é lá deixa eu vim aqui vou tirar uma print rock top velho aqui que o dragãozão que lá perto da cobra aqui da uma ave aqui perto da coxinha aqui da coxinão da serpente eu quero pegar o top velho tirar um por isso é um monstro e a nossa vou tirar um print o cara ali do ladinho para tirar o print e não chegou novo modo história e não chegou mas acho que é só isso só eu não acredito cara que é em cima velho E aí E aí e cadê a caraca o que que tá ali e aquilo ele é meu é meu por isso não a caraca E aí